Oi, pessoal, eu sou a Cata e hoje nós vamos fazer este barradinho aqui, olha, com duas cores, ele fica bem bonito e não é difícil pra fazer, tá? Então, pra fazer este barradinho, eu usei um fio com a textura 295, tá? Agulha 1,75. Então, eu vou usar esse laranja e o branco. Pessoal, então, vamos começar pelo caseadinho, tá? Vou fazer este caseadinho aqui que não precisa fazer a contagem dos espacinhos, tá? Então, vou começar pelo fio colorido. Então, vou pegar uma agulha mais fina, essa aqui é o número 1, pra conseguir furar aqui o meu tecido e prender o fio bem no cantinho. Então, prendo o meu fio aqui. Volto com a agulha 1,75. Então, aqui no início eu vou fazer duas correntinhas pra sair aqui da minha barrinha. Então, só aqui que vai ter duas correntinhas aqui lá no final. Então, dou o espacinho aqui da barrinha e faço um ponto baixo alongado. E vou no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo alongado, tá? Então, vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar aqui, tá? Dou um espacinho e faço mais dois pontos baixos alongados. Um espacinho e dois pontos baixos alongados, tá? Tomando sempre o cuidado pra puxar ele até sair do tecido, pra não ficar dobrando depois. Tá bom? Então, eu vou terminar o meu caseadinho aqui. Aí, eu já volto pra começarmos o barrado. Pessoal, então, eu cheguei aqui no final. Então, aqui vou fazer também as duas correntinhas. Pego a agulha mais fina pra conseguir furar o tecido. E prendo bem no cantinho aqui. Tá? E aqui eu vou cortar o meu fio, porque eu preciso trabalhar do lado direito essa próxima carreira aqui. Tá? Então, eu corto e volto a prender ele lá no início do meu tecido. Com a mesma cor ainda. Então, vou prender aqui no primeiro espacinho. E vou subir três correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos aqui, pra eu ficar com um bloquinho de quatro pontos altos. Tá? Aqui você vai fazendo conforme a necessidade aqui, olha. Tá? Então, eu fiz três aqui dentro do espacinho e pego um no próximo ponto baixo. Tá? Aqui, eu vou trabalhar agora dez correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Pego uma laçada e venho aqui na quarta correntinha, olha. De trás pra frente aqui, olha. Um, dois, três, quatro. Vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu faço aqui um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Na próxima, mais um. E na próxima, mais um. Tá? Então, ficou assim, olha. Vou pegar uma laçada, sem fazer correntinhas, vou dar um espacinho aqui e vou fazer um ponto alto. Tá? Então, esse espacinho, ele pode ser um pouquinho maior do que este ponto alto aqui. Deixa eu fazer um aqui no anterior. Ficou muito neste aqui, olha. Tá? Então, fica assim. Então, aqui eu vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Três e quatro. Olha. Vou fazer novamente dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego uma laçada, vou na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Introduzo a agulha e faço um ponto alto e vou fazer um ponto alto em cada correntinha aqui seguinte, tá? Totalizando aqui quatro pontos altos. E notem que aqui fica um espacinho, né? Nesse espacinho nós vamos fazer o caseadinho depois. Então, feito aqui os quatro pontos altos, eu pego uma laçada, dou um espacinho e faço mais um bloquinho com quatro pontos altos. Então, essa carreira, pessoal, é só isso. Tá? Esse bico é super fácil pra ser feito. Tá bom? Então, vai ficando assim, olha. Então, vamos fazer até o final. Quando eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto pra terminarmos juntas. Pessoal, então, eu cheguei aqui no final. Então, aqui, olha. Então, eu tenho que terminar aqui com um bloquinho de quatro pontos aqui no caseado. Então, quando eu estiver chegando aqui no final, vocês vão controlando os espacinhos pra poder terminar certo aqui, tá bom? Se for preciso desmanchar um pedacinho, pode desmanchar e fazer de novo, tá? Às vezes, tem que deixar um espacinho maior aqui, tá? Às vezes, tem que aumentar um pouquinho aqui. Então, a gente vai vendo aí e vai fazendo conforme dá certo aí pra... Tem que terminar aqui com os quatro pontinhos altos. Tá? Então, aqui, um... Dois... Três... E quatro, tá? Então, agora, nós vamos cortar o fio, arrematar o colorido. E vamos trabalhar com o branco. Então, nós voltamos aqui... No início da nossa carreira... E vamos prender o branco. Tá? Então, aqui nós vamos... Aqui no primeiro espacinho. Eu vou pegar entre um ponto alto e o outro. Tá? Porque daí eu acho que ele fica mais bonitinho, fica parecendo as perninhas ali. Não vou pegar aqui na correntinha. Então, aqui eu vou fazer, olha, vou entre um ponto alto e o outro e vou fazendo caseadinhos. Então, eu vou fazendo aqui no meio eu faço também, olha, entre um e o outro eu faço um pontinho baixo. Tá? Ó. Então, eu cheguei aqui na argolinha, eu vou fazer três pontos baixos. Aí, eu vou fazer um picôzinho. Então, eu vou fazer três correntinhas. Pego os dois fiozinhos aqui pra prender, faço um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pego esses dois fiozinhos e prendo com um ponto baixo. Tá? Mais um ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer três picôzinhos. Então, três correntinhas. Prendo os dois fiozinhos. E vou terminar aqui com três pontos baixos no espacinho. Tá bom? Então, aqui são três pontos baixos, um picô. Mais um picô, mais um picô e três pontos baixos. Tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Então, vou entre um ponto alto e o outro e faço um ponto baixo. Ó, vou fazendo caseadinhos. Ó, faço no meio. E vou fazendo aqui, entre um ponto alto e o outro. Eu vou preenchendo com pontinhos baixos. Então, pontinho baixo, pontinho baixo, até chegar aqui, olha. Nesse, nesse outro lado que eu vou unir com o primeiro motivo aqui. Então, eu vou virar meu trabalho do lado avesso. Vou pegar uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui, olha. Nesse último ponto baixo do bloquinho. Então, eu venho aqui e prendo com um ponto alto. Viro meu trabalho novamente e faço três pontos baixos dentro da argolinha. Ó, olha como que ficou. Então, fiz três pontos baixos, faço três correntinhas. Prendo pra formar o picôzinho. Mais um ponto baixo. Mais três correntinhas. Prendo pra formar o picôzinho. Mais um ponto baixo. Três correntinhas e prendo o picô. E termino aqui com três pontos baixos dentro da argolinha. Tá? E vou fazer tudo novamente. Um ponto baixo no meio de cada ponto alto aqui. Entre um ponto alto e o outro. Até chegar lá do outro lado. Então, vou fazer mais um aqui com vocês pra não ficar dúvida nenhuma. Então, caminhamos até o próximo motivo aqui. Olha. Até este último ponto alto. Aí, eu viro o meu trabalho, pego uma laçada e vou prender aqui, olha, neste último ponto alto. Bem na direção dele. Tá? E faço um ponto alto, volto e continuo aqui. Três pontos baixos dentro da argolinha. Os três picôzinhos e mais três pontos baixos. Então, olha como que fica. Fica assim, olha. Tá bom? Então, pessoal, vou terminar aqui e já volto pra terminarmos o vídeo. Encerrarmos o vídeo, tá bom? Pessoal, então, aqui, ó, estou chegando no final da minha carreira. Então, vou terminar aqui como eu iniciei a carreira. Tá? Então, fazendo os caseadinhos entre os pontos altos. E vou terminar aqui neste bloquinho de ponto alto. Tá? Como lá no início. Aí, é só cortar o fio. Puxar aqui e arrematar. Tá? Aí, eu pego uma agulha mais fina pra esconder os fiozinhos. Então, esse que tá aqui perto da barrinha, eu puxo ele aqui e prendo ele aqui dentro da barrinha. Só introduzo a agulha, caminho até lá em cima e puxo ele aqui pra esconder. Tá? Esse outro aqui, vou caminhando com ele por aqui. E também, até chegar perto aqui da minha barrinha. Que aí, eu escondo ele dentro também. Tá? Puxo ele aqui pra dentro. Tá? Esse branco, eu passo aqui por dentro dos pontinhos baixos aqui. Tá? Vou passar ele aqui por alguns pontinhos. Aí, ele já fica pronto também. Tá? Nunca corte o fio próximo da onde você terminou o trabalho. Sempre tem que passar por uns pontinhos pra dar um acabamento, né? Senão, ele vai... Ele pode desmanchar. Tá? Passou ali, é só cortar o que sobrou. Vou lá do outro lado e faço a mesma coisa aqui, olha. Esse aqui, eu já trabalhei aqui dentro desses pontos altos. Então, é só cortar. E esse outro aqui, eu faço a mesma coisa. Passo a agulha aqui por dentro... Da barrinha. E puxo ele. Escondo dentro da barrinha. Tá bom? Então, olha como que ficou o laranja aqui. Tá? Dá pra variar bastante nas cores, né? Fica bem legal esse barrado. Valoriza bastante o nosso pano de prato. Tá bom? Então, se você está chegando agora no meu canal e ainda não é inscrita... Pode se inscrever pra receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.